Antes de começar, eu já queria pedir para você deixar aquele like gostoso, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho para que você não perca nenhuma novidade, tá bom? Então vamos lá! Eu começo tentando fazer uma barra aqui na laje de casa e eu tento fazer esse movimento aqui do pula e costas, né? Eu confesso que esse exercício não é meu forte, não é uma coisa que eu aguento fazer muito, mas é o que tem para hoje, né? Costas é algo difícil mesmo de fazer em casa, não tem muitas opções. Aí eu tento fazer pelo menos umas duas séries ali, a mão também não ajuda ali, machuca. Eu tento pelo menos fazer umas duas por ser ectomorfo, mas se você for endomorfo, faça três pelo menos, tá? No próximo exercício a gente continua no pule, só que agora a frente, né? Faça a barra como se fizesse pule na frente. Aí também vou até o limite, o limite também não é muita coisa, mas é o que está tendo, né? Enquanto a gente está na quarentena, é o que tem para hoje mesmo. Agora eu faço uma pegada ali supinada na barra, entre aspas, e faço o movimento. Aí também vou até dizer chega, até não conseguir mais, também não é grande coisa. Agora tem um outro exercício que eu estou fazendo com dois baldes, onde eu encho com as arinhas dos gatos, e eu faço esse movimento aqui, é um tipo de remada, né? Eu pego os dois baldes e faço ao mesmo tempo. Ele exige bastante da coluna, então eu vou mostrar uma forma alternativa para vocês também. Aqui, ó, o balde com as arinhas fechadas, tem uns quatro saquinhos, se não me engano. Então aqui é a forma alternada, né? Você faz primeiro um lado, o outro, dessa forma você consegue um equilíbrio maior, exige menos das costas, porque uma das mãos está ali, segurando no murinho. E aí depois é só mudar o lado, né? E aí você pode fazer de uma forma ou de outra, ou fazer as duas, né? Já que não tem muita opção de exercício, pode fazer os dois. E por hoje, gente, é isso. Espero que vocês gostem, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.